Então aqui, ó, é aqui o sistema de controle, tem aqui o display, essa placa aqui, se eu soltar aqui, desse lado aqui, eu tenho a placa de controle, ok? Uma placa de controle aí, ó, essa é a placa de controle, junto com essa que vem no display da placa de controle, tá, onde é que vai receber toda a informação, e junto com o comando aí, que é esse daqui que foi retirado, que o encaixe é aqui. Ok? Composta aí, completo, a placa de controle do CFW500, que é separado em três. Comando, display e processamento, lógica aqui dela, tá? Nesse cabo o frete recebe todas as informações, ok? Tanto de envio de informações, quanto recebimento de informações aqui desse bloco. Alan, o que é um bloco? Um bloco é composto por dois ou mais sistemas de inversor de frequência, tá? E aqui, esse cabo aqui, o que que faz? Esse cabo aqui recebe aí, a placa de controle recebe a alimentação, tá? Se você observar, tem um fusível aqui, embutido aqui na placa de controle, tá ok? Show! Pra você fazer 10K aí, compreender, aconsertar, você precisa ver todos esses detalhes, tá ok? Tchau! Tchau! Tchau!